Quero ter você Você vai gozar Meu amor de verdade E as estrelas lá do céu Eu vou buscar Beijos com sabor de mel Eu vou te dar E pra nossa união Eternizar Peço ao Pai em oração Abençoar E as estrelas lá do céu Eu vou buscar Beijos com sabor de mel Eu vou te dar E pra nossa união Eternizar Peço ao Pai em oração Abençoar Quero ter você Puxa o que custar Pela vida inteira Sonho com você Posso até jurar A felicidade Você vai viver Você vai gostar Meu amor de verdade Quero ter você dançar E as estrelas lá do céu Eu vou buscar E as estrelas lá do céu Eu vou buscar E as estrelas lá do céu Eu vou buscar E as estrelas lá do céu Eu vou buscar Jesus com o seu amor de mel Eu vou te dar Eu vou te dar E pra nossa união Eternizar Peço ao Pai em oração Abençoar Eu vou buscar Eu vou buscar Pen Slovenia E maref трассa